Lai 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 Numa noite quente de verão Vi teu rosto pela primeira vez Logo se acendeu uma paixão Sentimento que em mim se refez E eu fiquei feliz nesse momento Tudo fiz para conquistar Hoje só recordo aquele tempo Com vontade de te amar Um grande amor que ficou Sem querer começou E acabou tão depressa Volta para mim por favor Quero ser teu amor Numa eterna promessa De recordações eu vou viver Desse tempo louco junto a ti Quanto mais te quero esquecer Mais te sinto bem perto de mim E o meu pensamento acaba sempre Por tentar recomeçar Este amor eterno é a saudade Que jamais vai acabar Um grande amor que ficou Sem querer começou E acabou tão depressa Volta para mim por favor Quero ser teu amor Numa eterna promessa Um grande amor que ficou Sem querer começou E acabou tão depressa Volta para mim por favor Volta para mim por favor Quero ser teu amor Numa eterna promessa Um grande amor que ficou Sem querer começou E acabou tão depressa Volta para mim por favor Quero ser teu amor Numa eterna promessa Um grande amor que ficou Sem querer começou E acabou tão depressa Volta para mim por favor Quero ser teu amor Numa eterna promessa Vem, tu teus 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 te